Estamos chegando na rua Dr. Carlos de Carvalho, hoje dia é 17 de novembro, ontem era sabadão, feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro de 2014, vamos ali na tal da Praça da Espanha, diz que tem uns caras que quem tem dinheiro lá, vai lá se aparecer lá com as Lamborghini, até com o seu Cherre Turbo, olha, o Cherre Turbo, vai caralho, levar o cachorro pra passear de Cherre, isso aí, e eu com a minha xoxota a seis, ao toque de quatro e já vai o Cruzebeck, já, 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 já vai, não, Gostoso, velho, Olha o TXJ aí, É, que é bom, velho, Já tava, escapes, É, só gente feia aqui, velho, É, não é a tala não, faz barulho igual não, Não, não é, não... É, não é a tala não, não faz barulho igual não... Isso aí as motinhas dos caras Olha a loirona aí Olha aí o lugar é feio Vamos filha Olha aí as coisinhas feias Da porra Os caras vão estacionar aí Não vou parar aqui não Vamos pepequinha Isso aí é o que tem pra hoje É velho Colindo Atala escapezinho colindo O barulho eu estou negado Ai que tesou Como é gatinha É isso aí Sabe se sentiu drama